Dentro do nosso projeto também nós temos a reativação das salas de recurso nas escolas que é uma sala não muito bem vista pelos pais e mães de alunos mas é um instrumento necessário Por que não é bem visto? Por conta da inclusão A lei da inclusão fala que a criança tem que estar dentro do ambiente junto com os coleguinhas dentro da sala de aula e o governo federal já há algum tempo tem um projeto e vem recurso para isso para as escolas municipais para que se tenha uma sala de recurso em cada escola O que é essa sala de recurso? Uma sala totalmente adaptada totalmente apropriada para o atendimento a essas crianças laudadas Só que quando eu tiro essa criança da sala de aula e trago para a sala de recurso eu estou infringindo a lei da inclusão E é por isso que não é muito bem vista pelos pais e pelas mães Não é muito bem vista pelos pais e pelas mães e por mim também Porque essa questão da inclusão está na lei justamente para ser cumprida E nós precisamos preservar isso porque mães e pais de alunos quando nos pedem para que as crianças estejam na sala de aula com outras crianças porque a lei diz assim nós queremos o cumprimento dessa lei dessa forma Mães e pais de crianças autistas não podem, por exemplo, deixar que a prefeitura construa um colégio totalmente, somente para crianças autistas Isso daí, para mim, é totalmente fora do que nós temos de... É separatismo A lei de inclusão é justamente para isso Para fazer com que essas crianças sejam integradas E que a sociedade saiba lidar com elas Exatamente